oi pessoal eu tô indo pescar agora eu e minha esposa ele aqui nós vamos lá na beira do rio a gente vai ver se pega alguns peixinhos lá e eu tô meio gripada mesmo assim eu tô indo assim mesmo e vamos lá né vamos tentar pegar um peixinho assim que eu tiver lá eu pego o peixinho eu vou filmar ok então até daqui a pouquinho bye bye bom nós chegamos aqui na pescaria montei minhas varas tá tudo ali na espera do peixinho mas tá muito difícil o peixe aqui no rio tem um pessoal acampado ali nós já montamos fogãozinho de lenha e também meu acampamento que eu já montei gente ó banheiro a barraca o banheiro tomar banho é como não tem peixe aí eu vou mostrar pra vocês nós comprou uma barrigada o moço matou um porco lá em cima da fazenda a gente comprou uma barrigada eu vou fazer uma linguiça aí eu vou mostrar pra vocês como é simples fazer uma linguiça fazer uma linguiça aqui na beira do rio aqui está eu vou pegar as carnes já aqui ó eu vou picar ela vou picar ela picadinha aqui vocês veem ó já comecei a picar e vou encher a linguiça aí gente eu vou terminar de picar ela aí eu vou voltar na hora que estiver enchendo pra mostrar pra vocês que é boa tão simples tá o tempero é simples também até até daqui a pouco a gente vou mostrar a vocês como é que pica a carne aqui na beira do rio e pica ela para nós fazer uma linguiça bem simples e isso não é complicado viu gente fazer o inglês e você explica tudo assim picadinha e vocês sabem que aqui na beira do rio não tem conforto nem como a gente fazer em casa a gente faz tem a máquina para cortar tem tudo aqui vai na base da faca mesmo corta tudo miudinho assim ó olha gente a carne para fazer a linguiça ela tem que ter uma gordurinha que se não tiver não fica boa pode fazer sem gordura também mas ela não fica boa não fica muito ressecada e eu tô usando aqui três quilos de carne de cabeça de lombo de porco o porco também é que eles mataram lá em cima a gente comprou uns três quilos para nós fazer uma linguiça aqui na beira do rio então eu tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês verem que até aqui na beira do rio dá pra gente fazer uma linguiça que é tão simples fazer essa aqui é a moda antiga mesmo prontinho pica ela toda assim ó picadinha e depois é só nós temperar vai pra vocês verem ficou picadinha ó é só nós vamos agora temperar ela e eu volto pra mostrar ok gente acabei de picar a carne agora nós vamos temperar a carne aqui ó ficou toda picadinha eu tô usando aqui uma cabeça de alho eu peguei uma garrafa pet eu cortei ela pra fazer esse funil pra gente poder encher nós vamos usar aqui ó uma cabeça de alho socado tempero simples mesmo nós vamos usar cebolinha e salsinha vocês não colocam coentro coentro não combina na linguiça a verdadeira linguiça que faz na roça quando mata porra é essa aqui ó a gente não coloca esse tempero artificial não viu gente é só esse tempero natural vamos usar uma pimentinha pimentinha é muito boa né vamos usar a brilheta uma lagueta aqui ó espreme as na mão mesmo então você pega o socador de alho faz assim quase aí na sua casa mesmo vocês podem fazer essa linguiça compra a tribo artificial aí pode fazer vocês podem fazer ela de carne de boi de frango vocês é que inventa inventa a linguiça aí pra fazer mas o bom mesmo é assim ó um pouquinho matado na hora e encher fazer a linguiça chega de pimenta a tripa também é natural gente que o porco que matou lá a gente comprou a barrigada eu já lavei a tripa eu deixei a tripa ó limpinha quase igual aquelas que vocês compram a gente compra aí no mercado é bem melhor aqui ó é bem limpinha e aqui esse pet é pra gente fazer o funil isso aqui ó e aqui esse pet é pra gente fazer o funil isso aqui ó aqui ó pra nós poder encher aí vai pondo aqui assim ó ó e vai enchendo e vai enchendo você pode ver que é tudo manual ó você pode ver que é tudo manual ó enchendo não tem peste na gente vamos fazer linguiça linguiça na beira do rio ó você vê que é muito simples de fazer linguiça não tem segredo nenhum muito segredo que está gostoso é ser exposto tempero não colocar tempero artificial esses temperos aí não são mesmo os naturais aí você vem empurrando assim ó vai descendo aí o vídeo não ficar muito grande eu mostrei pra vocês como que faz o tempero esse cabelo de alho aqui eu usei uma colher de sopa e mais um pouquinho o sal e soquei eu já usei pra três quilos de carne aí eu vou encher a linguiça e volto a linguiça ficou pronta agora eu vou pôr ela ali na fumaça refumar ela um pouquinho e nós comemos linguiça feita na beira do rio vamos pôr ela ali gente vamos tentar pegar aqui um pouquinho pra vocês verem o marido vai colocá-la aqui pra mim aqui ó nós acenderam o fogo aqui nós vamos defumar ela aqui três quilos de carne deu tudo aí de linguiça três quilos de carne deu tudo aí de linguiça eu quero mostrar pra vocês meu almoço de domingo almoço de domingo aqui na beira do rio meu marido que preparou esse prato pra nós dois aqui na beira do rio aí eu quero mostrar pra vocês o nosso almoço de domingo ok vou mostrar aqui está o nosso almoço de domingo uma saladinha de tomate com cebola um arrozinho aí o prato ele diz que esse prato chama como é que fala essa caol caol comida típica mineira que ele diz é linguiça com ovos fritos um limãozinho e um arrozinho aqui na beira do rio gente meu almoço de domingo e vou tomar também um maticouro pra acompanhar e assim vai e aqui é meu acampamento que vocês veem acampamento aqui ali está a mesa posta já pro nosso almoço que nós vamos saborear daqui a pouco e lá está o rio e a linguiça é caseira viu gente foi o que fiz aqui na beira do rio aqui ela aqui ó está defumando aqui ó a linguiça com essa linguiça e fez aquele prato delicioso pra nós dois e vamos saborear agora esse prato lindo aqui ó espero que vocês gostou quem gostou se inscreva aí no meu canal deixe um comentário um joinha é isso aí gente compartilha aí com seus amigos vamos ajudar a vovó e o canal dela crescer vai vai até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí